Malta, eu vou partilhar com vocês um dos lotes mais incríveis que eu já arranjei para a minha coleção PlayStation 2. Saudações gamers e sejam muito bem-vindos a um novo episódio aqui no RetroHead. Ora, PlayStation 2, meus caros amigos, eu tenho aqui nada mais nada menos do que 8 jogos de PS2. Isto foi um negócio que eu fiz com um inscrito aqui do canal, o André Lopes. O André basicamente mandou-me uma mensagem com algumas fotos a dizer que estes jogos eram dele, só que ele já não tinha tempo para o jogar e preferia que eles viessem para uma boa coleção. O preço que o André me fez, há aqui um ou dois jogos que eu acho que sozinhos valem mais que o preço que eu paguei pelo loto. Eu já falei com ele, eu já lhe agradeci, mas André, mais uma vez, se estiveres a ver isto, muito, muito obrigado, meu caro. Ora, PlayStation 2. A PS2 é a minha consola preferida de sempre. Eu adoro a PS2. A razão pela qual, para mim, é a razão que faz uma consola ser aquilo que a consola é, que é a biblioteca de jogos. Eu adoro a biblioteca da PS2. Não é a melhor consola da sua geração a nível de hardware, é verdade, mas no que toca à biblioteca, a PS2 tem literalmente um pouco de tudo e é bom. Eu acho que para quem gosta de retro gaming, para quem gosta de jogos do passado, eu acho que a PS2 continua a ser uma das consolas, se não a consola mais acessível de se colecionar. Isto a nível de oferta, procura, a nível de preços, porque a PS2 realmente teve uma biblioteca enorme. Existe um pouco de tudo na PS2 e mesmo nos dias de hoje eu continuo a encontrar jogos de PS2 que eu desconhecia por completo. Continuo a encontrar também alguns clássicos a preços bastante acessíveis. E muitas vezes lá estou surpreendido com jogos que encontro por 1, 2€. Não é o caso deste lote aqui. Tenho aqui alguns jogos procurados, tenho aqui clássicos, tenho também algumas raridades e curiosidades e acima de tudo estão em excelente estado e estão todos completos com os manuais. Sem mais demoras, vamos então ver este lote fantástico que eu arranjei de PS2, pois dentro. Vamos já começar em grande com dois jogos. Ora bem, temos aqui os clássicos Crash of the Titans e Crash Mind Over Mutants. E ao longo deste vídeo vou puxar aqui alguns jogos para contextualizar aquilo que eu estou a falar destes jogos. Vamos começar já aqui com o primeiro. Ora bem, Crash Twin Sanity. Para muitos este é o último, ou foi o último jogo da franquia principal de Crash Bandicoot. Porque estes dois que saíram depois, digamos que fogem ali um pouco à regra. Twin Sanity apresentou alguns conceitos novos na franquia de Crash Bandicoot. Eu acho que o Wrath of Cortex foi uma excelente entrada do Crash na nova consola, na PS2. Mas para mim o Twin Sanity é superior. E honestamente, eu continuo a achar que é um excelente jogo de Crash Bandicoot. Só que depois chegamos aqui então ao Crash of the Titans, que saiu primeiro, e depois o Mind Over Mutants. O que é que mudou? Em primeiro lugar, os modelos. O modelo do Crash em particular, não se estávamos tão habituados ao Bandicoot e aqui realmente parece uma personagem completamente diferente. Não é que eu não goste deste modelo do Crash, não é que eu me importe com a diferença, mas lá está. É como, por exemplo, apresentarem um Super Mario com umas vestes diferentes. É como apresentar o Sonic sem ser aquele ícone azul. E na altura o Crash Bandicoot ainda tinha bastante peso, ainda tinha bastante relevância. Já não era um exclusivo da PlayStation, é verdade, mas continuava a ser o Crash Bandicoot. E aqui parecia uma personagem diferente. Não só a nível de aspecto, mas também a nível da personalidade. Eu acho que estes dois jogos perderam ali aquele humor completamente louco que existia nos jogos anteriores. A nível de jogabilidade, a coisa manteve-se mais ou menos. Se bem que eu acho que a jogabilidade são até o ponto forte destes jogos. O Crash tem mais moves, tem mais áreas para explorar. Para mim estes jogos estão mais perto, por exemplo, de um Super Mario 64 do que os jogos anteriores de Crash Bandicoot. Mas eles realmente mudaram bastante a fórmula. E uma das coisas que eles implementaram aqui foram os titãs. Basicamente são monstros que nós podemos apanhar e podemos utilizar as habilidades deles para ultrapassar certos obstáculos. Temos muitos titãs, digamos, para colecionar, para explorar. E essa acabou por ser a gimmick do jogo. Aqui no primeiro, Crash of the Titans, eu acho que não foi tão bem conseguido. Ou pelo menos eu acho que o resultado final não foi aquilo que eles estavam à procura. Já no Mind Over Mutants, para mim eles conseguiram fazer bem aquilo que não foi feito no Crash of the Titans. O Mind Over Mutants continuou com a mesma estética. Se bem que a história mudou um pouco. Mesmo assim, lá está, eu acho que o lore e a própria abordagem com aquela sátira e com aquele humor completamente cartunesco. Eu acho que ainda não está tão bem retratada aqui no Mind Over Mutants como estava, lá está, nos Crash Bandicoot antigos. Mas para mim foi uma melhoria. Foi uma melhoria muito, muito evidente para com o seu antecessor, o Crash of the Titans. A nível gráfico, a nível de performance, eu tenho a dizer que se calhar nesse aspecto é um dos jogos de topo da Playstation 2. Ou pelo menos no que toca a jogos de plataforma. E por si só, é um excelente jogo de plataformas 3D. Se mantém aquela essência de Crash Bandicoot, lá está. Eu acho que não. Eu, para mim, eu considero realmente o Twin Sanity o último jogo desses Crash Bandicoot mais antigos. Começaram no primeiro, obviamente, na Playstation 1. Mas estes dois, para mim, digamos que são quase spin-offs. Em retrospectiva, são excelentes jogos. São bons jogos de plataforma. E eu aceito isso. Aceito estes jogos e consigo apreciá-los por aquilo que eles são. E da franquia principal do Crash, estes eram os dois que me faltavam na coleção. Completíssimos, com os manuais tudo em bocado. Vamos aqui para outro clássico que não necessita de quaisquer apresentações. E este foi um jogo revolucionário. Não só no IP, mas na própria série. Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaji. O primeiro. Não foi o primeiro jogo Dragon Ball em 3D. É verdade. Nós tivemos ainda o Dragon Ball Sagas, que saiu antes. Mas o Sagas, digamos que, não é um jogo de luta por si só. Na sua gênesis, o Dragon Ball Budokai Tenkaji foi o primeiro jogo de luta do Dragon Ball em 3D 360. Vou buscar aqui mais dois jogos. Aliás, porque este acaba por me completar o set. Dragon Ball Z, Budokai Tenkaji 2. E o icónico Dragon Ball Z, Budokai Tenkaji 3. Eu comecei a jogar jogos de luta Dragon Ball já no tempo da Sega Saturn. Joguei também bastante o Final Bout na PS1. E acompanhei alguns dos jogos da Playstation 2, principalmente o Budokai. O Budokai Tenkaji 1, por alguma razão, não me convenceu quando foi originalmente lançado. Portanto, eu iniciei a minha jornada aqui no Budokai Tenkaji 2. E rendi-me e fiquei completamente apaixonado pelo Budokai Tenkaji 3. Que para mim continua a ser dos melhores jogos de Dragon Ball de sempre. Para mim, melhor que o Budokai Tenkaji 3, só mesmo o Kakarot. Voltando aqui ao Budokai Tenkaji, o primeiro. Um jogo absolutamente icónico e revolucionário, se fomos a ver. Porque aqui era mais do que um jogo de luta. Era realmente um jogo de aventura, onde nós percorríamos a saga do Dragon Ball. Sentíamos que estávamos realmente dentro das batalhas. Sentíamos que estávamos a viver a história destas personagens icónicas do anime, com que muitos de nós cresceram. E sim, embora eu continuo a preferir o 2 e o 3, claro. Este aqui foi a Genese. Eu acho que foi um jogo que arriscou muito. Não foi fácil implementar os controles, mesmo a nível de câmera. Era uma coisa bastante nova no mundo dos jogos fighting games. Continua até hoje, na sua maioria, a manter o seu formato clássico de side-scroller. Mas aqui o facto de estarmos num jogo de luta, só que com um ambiente tridimensional completamente em 360 na sua câmera, foi realmente incrível. E foi um modelo que eles, inclusive, adotaram para o Kakarot. O Kakarot é, obviamente, um RPG, open world. Mas, nos momentos de combate, de luta, vai muito berro ali ao Budokai Tenkaichi. A nível gráfico, a nível de banda sonora, conseguiu captar, e bem, a essência e a alma do anime. Realmente parece que estamos mesmo a jogar o anime do Dragon Ball. E, finalmente, vamos ter o regresso desta franquia com o Sparkling Zero, que vai sair ainda este ano. Mas lá está. Este, embora não seja o meu preferido, foi aquele que iniciou a franquia. Está aqui, completo. E, epá, é um orgulho enorme poder tê-lo na minha coleção e completar o set. Por falar em animes e franquias icónicas. Jogos Digimon. É um pouco ali o 880. Existem excelentes jogos Digimon. Há outros que, nem por isso. Este aqui, eu tenho a noção de que está na lista dos nem por isso. Mas é aquele jogo de Digimon que eu nunca joguei e sempre quis jogar. Digimon World 4. O quarto jogo desta franquia, Digimon World, Tal como outras franquias de RPGs, como, por exemplo, o Final Fantasy e o Dragon Quest, Estes jogos são independentes. Portanto, embora este seja o quarto, vocês não precisam de jogar os anteriores. A franquia começou na Playstation 1, com o primeiro Digimon World, Um jogo que eu adorei e viciei imenso nesse jogo. E desde o primeiro, digamos que a franquia foi mudando um pouco ao longo dos tempos de jogo para jogo. O primeiro jogo, Digimon World, digamos que é quase ali uma versão de Pokémon barra Tamagotchi. O foco está muito presente ali entre a relação da personagem com os seus Digimons. Digimon World 2 já apresentou novos conceitos. Basicamente, é um dungeon crawler. O terceiro jogo, chamado Digimon World 2003, pessoalmente é o meu preferido dos que eu joguei. Eu adoro o Digimon World 3 ou 2003. Aqui já temos um jogo mais JRPG turn-based. E eis que segue Digimon World 4. Ora bem, o que é que é o Digimon World 4? Basicamente, é um hack and slash. É um pouco estranho, é verdade. A nível de história, é um pouco confuso. A nível de mecânicas, lá está, não há muito a acrescentar. É um hack and slash. Só que é estranho é que os Digimons, os starters, têm espadas. Existem várias Digivoluções, onde os nossos Digimons têm armas de fogo, têm espadas, etc. Mas aqui, enquanto starters, é realmente um pouco bizarro. A câmera do jogo já deu para ver que não é a melhor. Do pouco que eu joguei, do pouco que eu experimentei, está datado. É, digamos ali, um pouco perra. A nível gráfico, não está mal. Eu acho um jogo bonito para a altura. A nível mecânicas, lá está. Eu acho que perdeu muito aquela cena de RPG. Porque os anteriores, embora cada um tivesse o seu género, a sua abordagem, não deixavam de ser RPGs. Só que este aqui, lá está. Está muito mais virado para um hack and slash. Um ponto alto deste jogo é que nós podíamos jogar até 4 jogadores. Eu não experimentei jogar isto em co-op, mas eu acredito que o jogo tenha sido desenhado para tal. E eu gostava de experimentar. Gostava de experimentar jogar Digimon World 4 com amigos. Eu acho que vai dar uma abordagem diferente ao jogo. Acho que vai ser uma experiência diferente. E lá está, quer experimentar. Até lá, vai ficar guardado na coleção, novamente, completo, Digimon World 4. Ora, vamos a meio. Tenho mais 4 jogos para partilhar com vocês. E eu acho que isto vai ficar cada vez melhor. Este próximo é um jogo que eu considero ser uma hidden gem. Ali uma pérola escondida na biblioteca da PlayStation 2. Estou a falar do Platformer Vax. É possível que alguns de vocês, se cresceram com a PlayStation 2, que vocês se lembrem do Vax, tenham jogado numa demo ou tenham visto esta personagem nas revistas de jogos da altura. No entanto, para o pessoal mais novo, que não cresceu com a PS2, é possível que este jogo vos tenha passado completamente ao lado. Ora, o Vax, lançado aqui pela Acclaim, no fundo foi uma tentativa da Acclaim tentar resgatar ali uma fatia do bolo do mercado das mascotes 3D, dos jogos de plataformas 3D da altura. O jogo começou a ser desenvolvido nos inícios de 2000, só que demorou mais de 3 anos até ser lançado. E eu acho que esse foi o problema do Vax. Perdeu ali o momento. Não é que o jogo esteja incompleto, mas muitas das ideias que estavam no esboço inicial não foram transportadas aqui para o produto final. O jogo foi pôr muita, muita influência mesmo a jogos como o Super Mario 64, o Banjo-Kazooie. Inicialmente nós éramos para ter dois protagonistas, quase ao género de Ratchet & Clank, mas acabámos por ter só um. Não é um jogo perfeito. E sim, na PlayStation 2 nós tivemos imensos jogos de plataformas 3D. E mesmo durante esta geração, na Xbox tivemos alguns, na Gamecube também. Mas lá está, o Vax é daqueles jogos que para mim, para quem gosta de jogos de plataforma 3D, dê uma oportunidade a este jogo. Graficamente, o jogo é lindo. A nível de jogabilidade, os controles são muito, muito bons. Gosto da câmera do jogo. Gosto de toda esta perspectiva quase open world. Lá está com este 360 que faz lembrar ali muito o Mario 64. Gosto da personagem, adoro o modelo da personagem. Acho que é cool, acho que é fixe. E lá está, num todo, em retrospectiva, eu acho que é um excelente jogo de plataformas 3D. Mas lá está, o tempo não esteve a favor do jogo na altura. E acho que se é um pouco tarde. Se é um pouco tarde na geração. É daqueles que eu andava à procura. Não é propriamente um jogo caro ou super raro, nada disso. Mas não aparece muitas vezes. E consegui aqui, lá está, completo. Voltamos aos RPGs. Este sim era daqueles que eu já andava à procura há muito tempo. E agora tenho aqui, completo, também, o Spartan Total Warrior. Se o jogo faz lembrar a franquia Total War, como Rome Total War ou Medieval Total War, sim. Até porque é da mesma franquia, mais ou menos. Isto é nada mais, nada menos do que um spin-off de Total War. Hack and Slash puro e duro. Eu atrevo-me a dizer, este aqui é dos melhores Hack and Slash da sua geração. O jogo é muitas vezes comparado com o God of War. E o que é interessante é que os jogos começaram a ser produzidos e desenvolvidos mais ou menos ao mesmo tempo. Só que o God of War saiu primeiro. Spartan Total Warrior saiu um pouco mais tarde. Mas lá está, eu distancio estes dois. Este é para mim muito mais épico. Em todo o seu scope. A história é maior. O próprio scope do jogo é maior. As batalhas aqui, nós realmente sentimos que estamos dentro de uma batalha. Mesmo comparando com os jogos de hoje em dia, do género Hack and Slash, eu acho que a inteligência artificial deste jogo é muito, muito fixe. Há alturas, onde nós estamos com a nossa personagem a combater num campo de batalha, e se nós repararmos nos inimigos, cada um deles está a comportar-se de uma maneira diferente. Eu, honestamente, acho incrível este jogo correr na Playstation 2. Se estou a dizer que Spartan Total Warrior é melhor que God of War, não. Não vou dizer que é, God of War é e será sempre God of War. É aquele ícone, aquela referência dos Hack and Slash. Mas para quem quiser algo diferente a God of War na Playstation 2, eu acho que este jogo é excelente. E, honestamente, eu tenho pena da franquia Total War não ter continuado a apostar nestes spin-offs, porque aqui com o Spartan Total Warrior, eu acho que correu bem. Vou fazer aqui a ponte de Total War, que é uma franquia de RTS. Para um jogo de estratégia. Este aqui é possível que muitos de vocês nunca tenham ouvido falar, mesmo para aqueles que cresceram com a Playstation 2. Tenho aqui Goblin Commander. Goblin Commander. Ora bem, isto é um jogo de estratégia, ok? É um RTS. RTS em consola é motivo para muitas das pessoas começarem a torcer o nariz. E, atenção, eu entendo. Eu acho que o género RTS resulta melhor em computador, teclado e rato. Estes jogos foram desenhados para serem jogados assim. No entanto, não quer dizer que nós não tenhamos alguns portos decentes para consolas, ou até mesmo alguns IPs originais. Que é exatamente o que temos aqui. Isto é um RTS, é um jogo de estratégia, desenvolvido para consolas. Não foi exclusivo Playstation 2. Também saiu na Gamecube. Saiu também na Xbox. Qual a melhor versão? Eu não sei. Para falar a verdade, eu acho que as opiniões dividem. Mas posso-vos dizer que este aqui é possivelmente dos melhores RTSs que eu joguei na Playstation 2. Em primeiro lugar, o jogo não se leva muito a sério. E eu gosto disso. Estamos a falar de Goblins. Portanto, eles, epá, são Goblins. São cómicos, são maquiavélicos, são toscos. Temos várias ordens de Goblins. Cada uma delas tem atributos diferentes, tem formações diferentes. O foco é a batalha, é a conquista, é o caos. E o jogo entrega isso. Eu não terminei. Só joguei ali o início. Mas eu acho que nós temos aqui umas dezenas de horas para investir no jogo. O ponto forte do jogo, para mim, para além da jogabilidade, a jogabilidade é muito boa. Mesmo tratando-se de um RTS em consola para ser jogado com o comando, eu acho que é mesmo o sentido do humor do jogo. É parte da comédia. É daqueles jogos onde vocês realmente divertem-se e passado horas vocês não se apercebem que o tempo passou. É divertido. É um jogo divertido. E lá está. É um RTS desenhado para consolas. E eu acho que está muito bem conseguido. Eu acho que funciona. Não me senti atrapalhado ao jogar com o comando. E atenção, vocês estão a falar com alguém que jogou Age of Empires 2 no PS2. Isto não se trata de uma optimização, não se trata de um port ou de uma conversão. Não. Isto é um RTS que foi feito para ser pensado e ser jogado em consola. E é uma prova. É raro. Eu sei. Eu concordo. RTS em computador, all the way. Mas é a prova de como o pessoal consegue criar jogos deste género para consolas. E eu acho que este jogo, na altura, os desenvolvedores pensaram um pouco fora da caixa. Eu acho que eles arriscaram e trouxeram algo diferente para a mesa que, na minha opinião, resultou. Por último, este aqui é especial. Este é daqueles que eu já andava à procura há muito tempo. Aqui há uns tempos tive para arranjar um, só que não tinha manual. Este pode-se dizer que é raro. É um RPG, Dungeon Crawl, exclusivo do PS2. Estou a falar de Champions Return to Arms. Vou puxar aqui este jogo para contextualizar. Eu já falei algumas vezes deste clássico. Champions of North. Ora bem. O Champions Return to Arms é nada mais nada menos do que uma sequela direta aqui do Champions of North. Que, por sua vez, é baseado no universo de EverQuest. Ora bem. EverQuest foi um MMO muito, muito popular. Estamos a falar pré-World of Warcraft. Para falar a verdade, eu acho que o pessoal da Blizzard foi beber ali um bocadinho EverQuest. Eu tenho aqui o Dungeon Master's Guide, ou Game Master's Guide, do jogo roleplay de mesa, de EverQuest. E North passa-se em EverQuest. Ora bem. O primeiro jogo é um Dungeon Crawl muito ao estilo de Diablo. Podia ser jogado em single player ou em co-op, inclusive online. Como podemos ver aqui, with netplay. E sim, eu cheguei a jogar Champions of North, na altura, online, na PlayStation 2. Ora, o Return to Arms, o que é que traz a mais comparativamente ao primeiro jogo? Traz mais personagens. Traz mais Dungeons. Mais história. Muito mais gear. E atenção que o gear era o ponto forte deste jogo. Eu sei que hoje em dia nós temos imensos Dungeon Crawlers. Temos coisas incríveis como o Diablo 4. Temos coisas como o Path of Exile. Mas na altura, e muito sinceramente, eu acho que até mesmo para os padrões de hoje em dia, eu acho que este jogo consegue rivalizar. Talvez esteja um pouco datado a nível de mecânicas, a nível de gráficos também. Mas no que toca à essência de um Dungeon Crawl, eu acho que este é dos melhores que existe. Foi feito pelo mesmo estúdio que nos trouxe Dark Alliance, Dungeons & Dragons, para a PlayStation 2. Aliás, eu acho que eles agarraram ali em alguns elementos que já estão presentes ali no Champions of North, que depois foram, trouxeram aqui para o Return to Arms, que eles retiraram ali do Dark Alliance. Mas para mim, o Champions é muito melhor. Vocês não estão a ver, vocês têm literalmente milhares de peças de equipamento, equipamento que depois transcreve-se no visual da personagem. As armaduras mudam, as armas, o modo de combate. Temos os nossos elfos, temos os nossos Barbarians, temos os feiticeiros, temos os arqueiros. E uma particularidade muito, muito interessante aqui no Return to Arms, é que nós podíamos agarrar no save da nossa personagem do Champions of North e passar aqui para o Return to Arms. Isto era um boost absolutamente incrível na altura. Hoje em dia, o gear é muito importante, o grind para quem joga Dungeon Crawls, só que lá está, tem aquela componente online, que já existiam nestes jogos, sim. Só que este jogo, a componente online ou a componente co-op, é pura e simplesmente uma maneira diferente de experienciarmos este Dungeon Crawl. Eu, a maior parte do tempo, joguei em single player. E um boost fixe que nós podemos dar em single player neste jogo, é que nós podemos ter duas personagens, certo? Digamos que temos a nossa principal e temos a de backup, que basicamente só serve para acartar com os itens, com o loot, etc. O que acontece é que quando uma personagem sobe de nível, a outra sobe de nível também. Isto não foi algo totalmente novo. Houve outros Dungeon Crawls anteriores até a Champions of North, como por exemplo Darkstone Evil Reigns, já fazia isso. Mas esta questão do save, no nosso cartão de memória, podermos trazer a personagem do Champions of North aqui para a sequela, eu acho que foi um feito na altura. Eu joguei muito este jogo com dois amigos na altura, o Mario e o Miguel. O Mario na altura morava ao pé de mim, ele morava duas ruas acima da casa dos meus pais na altura. E esse nosso amigo Miguel, ele costumava passar o verão em casa do Mario. Dormia lá, etc. Mas acho que eu ia muitas vezes ter com eles para jogar videojogos. Jogávamos World of Warcraft, lembro-me de jogar Manhunt. Víamos filmes, fazíamos assim maratonas de Harry Potter, Senhor dos Anéis, etc. E houve um verão onde nós viciámos imenso o Champions of North. Eu liguei ao Mario quando consegui este lote, muito aqui por causa do Return to Arms. E eu mandei-lhe uma foto e perguntei-lhe, diz-me lá se sabes o que isso é. Ele disse logo, isso é a sequela do Champions of North, onde é que encontraste isso, brutal, etc. Para falar a verdade, isto é importante, o Mario quando saiu de casa, ele desfez-se de grande parte da coleção dele. Ele deu-me alguns jogos. Este Champions of North era o dele. Foi exatamente este jogo, este aqui, que eu joguei na altura com ele e com o nosso amigo Miguel em casa dele. Portanto, o que é que vai ter de acontecer agora? E eles vão estar a ver isto. Malta, vocês vão ter de vir cá à casa. Vamos arranjar um splitter, vamos arranjar comandos, porque vamos ter de jogar aqui o Return to Arms. Os três. Muitas boas memórias com o Champions of North. Espero conseguir criar boas memórias também aqui com o Return to Arms. Malta, isto está feito. Novamente, eu acho que este aqui foi o lote mais fixe do PlayStation 2 que eu já trouxe para o canal. Qualquer um destes jogos, para mim, são jogos dignos de estar em qualquer coleção de PlayStation 2. Temos aqui clássicos, temos Crash Bandicoot, Dragon Ball, Digimon, Champions of North. Eu quero que vocês me digam aí embaixo se vocês jogaram alguns destes jogos. Digam se vocês cresceram com o Budokai Tenkashi. Digam o que é que acham destes jogos do Crash Bandicoot. Digam se vocês jogaram o Goblin Commander. Digam se jogaram o Champions of Return to Arms. No modo geral, digam se vocês cresceram a jogar PlayStation 2. Digam se continuam a jogar esta consola incrível. E se são colecionadores do PS2. Muito obrigado por estarem desse lado, malta. Se tiverem um tempinho extra, sigam-me nas redes sociais. Eu ando pelo Facebook, pelo X, pelo Instagram. E claro, no TikTok, onde eu lanço vídeos todos os dias. Vindos para ir nos próximos vídeos, malta. Até lá, já sabem, divirtam-se e joguem muito.